Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu cartão Elo Diners Club da Caixa Econômica Federal. Chegou o meu cartão Elo Diners, aqui nessa caixinha tem o cartão da Elo Diners Club. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, através do Zênio, gerente da Caixa Econômica Federal, um espetáculo. A Suane, que é a parceira aí, consultora da Caixa Econômica, deu aí de presente essa maravilha, né? Essa caixinha com o símbolo da Caixa Econômica, esse cartão que é um cartão de luxo da Caixa Econômica e um dos melhores cartões do mercado, Elo Nankin Diners Club, chamando agora de Elo Diners Club. O cartão vem dentro dessa caixinha e dentro dessa caixinha vem aqui o portfólio do produto e dentro vem de presente aqui um presente do seu cartão Caixa Elo Diners Club. Vamos tirar aqui a caixinha e aí vocês vão poder ver esse modelo de caneta. Está vendo que bonito? Você roda aqui e a caneta fica bonitinha para você escrever aí. Vem com o símbolo do Elo e uma caneta da Cron, hein? Boa caneta, por sinal. E aí vamos voltar aqui a caneta para o seu devido lugar e vamos abrir então o portfólio do cartão da Caixa. Dentro do portfólio, o cartão vem aqui dentro, está vendo aqui assim? E aí o seu cartão Caixa Elo Diners Club chegou com ele e é possível escolher os benefícios que mais combinam com você. São dezenas de opções sem custos adicionais, que é o Elo Flex, que você pode escolher os produtos, né? Aí nós temos aqui os benefícios, ele já espalha para vocês aqui nesse portfólio os produtos que você tem de benefícios com esse cartão Elo Diners, né? 4,5 pontos por dólar gasto. Aqui ele vem falando que é válido até 31 de agosto de 2021, mas a Caixa prorrogou até 31 de dezembro de 2021, está certo? 4,5 pontos por dólar gasto. Depois desse período, será 2,3 pontos por dólar gasto e 3,3 pontos por dólar gasto no exterior, está certo? Transfer urbano, comprando sua passagem internacional, com o seu cartão você tem dois translados por ano para os principais aeroportos internacionais do Brasil. R$ 150,00 por uso, consulte as condições vigentes, né? E aí os pontos do cartão nunca expiram, já vou mostrar para vocês ele. Seguro de viagem Elo, está certo? Cobertura de até 100 mil dólares, tá? Cobertura de até 100 mil dólares por seguro de viagem da Elo, está certo? Sala VIP Lounge Key ilimitado para o titular e no caso aqui, 4 adicionais inteiramente grátis, está certo? Chip de viagem, você tem direito aí, comprando sua passagem internacional, com o seu cartão, você tem direito a um chip de celular para manter conectado em suas viagens internacionais. Boingo Wi-Fi, está certo? E as informações que o cartão traz aqui nesse encarte para vocês. O cartão você pode escolher ele na cor preto com dourado e o cartão White Wolf, que é o branco congelado, né? Seria um branco mais voltado para o gelo, tá? Um cartão lindíssimo, como vocês podem ver, eu vou dar uma aproximada aqui, vocês mexem com o cartão, parece que ele é laranja, né? Mas não é não, ele é dourado, tá? Tem o douradinho no símbolo da caixa, tá bom? O Elo Diners Club da Caixa Econômica Federal e eu vou explicar como que você faz para ter esse cartão lindíssimo com todos os benefícios que a Elo tem junto ao cartão da caixa Elo Diners Club. Bem, para solicitar esse cartão, você precisa ser cliente da Caixa Econômica Federal ou não correntista, ou seja, a caixa libera esse cartão para clientes que são correntista ou para clientes que não são correntista, tá certo? Então, já sai na frente, porque ele te dá a possibilidade de ser correntista ou não correntista. Renda mínima para ter esse cartão, 30 mil reais. E você pode solicitar ele pelos parceiros da Caixa ou diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal, tá certo? Se você for correntista diretamente com o seu gerente, veja a possibilidade de solicitar esse cartão. Limite mínimo para esse cartão, limite mínimo é de 25 mil reais. Então, dependendo da sua renda, se você for contemplado com esse cartão, você já sabe que o mínimo que vai vir para você será de 25 mil reais. Diferente de outros cartões que podem vir 10 mil, 5 mil, 15 mil, não é isso? Ele não. Você já sabe de cara que o mínimo para esse cartão é 25 mil reais. O meu, ele veio 80 mil reais, tá certo? Então, o meu limite mínimo, ele veio como 80 mil reais. Leandro, você é correntista da Caixa? Eu sou o cliente da Caixa Poupança, apenas isso, tá? Mas eu já tinha o cartão Visa Infinite da Caixa e o Mastercard Black da Caixa e o Epidemia Corintiana Platinum, tá? Então, eu já tinha esses cartões da Caixa. Eu não tinha o Elo Diners. Bandeira Elo com a Caixa eu não tinha. Então, o gerente, junto com a nossa parceira aí, a Suane, solicitou esse cartão e veio para mim o Elo Diners Club com 80 mil de limite neste cartão aqui, tá certo? Vamos conhecer então agora a anuidade e os benefícios do cartão. Bem, gente, o cartão da Caixa é um cartão exclusivo para clientes da Caixa Econômica Federal, correntistas e não correntistas, tá certo? Se você contratar o cartão da Caixa Econômica, o Elo Diners Club, você vai ganhar um bônus de 10 mil pontos ao contratar o seu cartão Elo Diners Club. O cartão, esses 10 mil pontos serão concedidos após o pagamento da primeira fatura. Condições diferenciadas para upgrade também, tá certo? Se você é um cliente Elo, Diners da Caixa, ou Elo Mais, ou Elo Graffiti e tem condições para upgrade do cartão, você pode também dar upgrade ao seu cartão Elo Diners Club, tá certo? Pontuação exclusiva até 31 de dezembro de 2021, 4,5 pontos para cada 1 dólar gasto, ou equivalente em reais. Gastos em compras nacionais e internacionais, após 31 de dezembro de 2021, a pontuação será 2,3 pontos para transações domésticas e 3,3 pontos para transações internacionais, a cada 1 dólar gasto, ou equivalente em reais gastos. Os pontos acumulados desse cartão nunca expiram. O limite mínimo para o cartão é de 25 mil reais. A anuidade do cartão é 12 parcelas de 91 reais e 67 centavos. Você pode solicitar o card designer único ou exclusivo nas cores off-white ou preto com dourado para escolha do cliente. Ou seja, você pode escolher tanto o branco quanto o preto. O branco eu acabei de solicitar. Eu não ia solicitar não, mas devido à pressão da galera aí, então eu estou pedindo para trocar o cartão para o branco, mas eu não vou desbloquear ele, então permanecerá o meu cartão preto. E assim que o branco chegar, eu mostro para vocês aqui na tela do vídeo. Permite a emissão de cartões adicionais, conforme regras vigentes do adicional, e adicionais a partir de 12 anos de idade. O cartão te dá acesso a 5 benefícios fixos, tá? Junto à bandeira Elo, e você pode trocar para o Elo Flex, escolhendo aí, trocando os benefícios, junto ao Elo Flex, escolhendo o benefício que mais encaixa no seu dia a dia do uso do cartão. Os pontos do cartão que nunca expiram. Sala VIP ilimitada para o programa Lounge Key, o titular entra grátis e não precisa comprovar a viagem. Basta mostrar o cartão, que já tem acesso grátis, junto ao programa Lounge Key ilimitado. Tanto o titular, quanto os 3 cartões adicionais, inteiramente grátis pela Caixa Econômica Federal. Seguro de viagem, transfer aeroporto, pontuação elevada, e mais 4 benefícios flex, que podem ser trocados na plataforma Elo Flex. Além disso, você tem aí o chip de viagem, que você também vai comprar uma passagem internacional, tem direito ao chip de viagem também. Basta você solicitar com 15 dias antes, de antecedência da sua viagem, para dar tempo de você receber o seu chip. Mas eu aconselho, caso tenha comprado a passagem com 30 dias, 90 dias, já peça ao chip, para você ganhar tempo suficiente, do seu chip chegar, para você com o maior espaço de tempo, e comodidade, para você não ficar apavorado, desesperado, que o chip não chegou ainda, tá certo? Você pode solicitar o chip através do WhatsApp da Elo, ou através do formulário, junto ao site da Elo também, tá ok? Diante disso, está aí para vocês, um dos melhores cartões Elo do Brasil, neste momento, neste mês de setembro, por exemplo, o Elo Diners Club da Caixa Econômica, se torna o melhor cartão do Brasil, no quesito bandeira Elo. Comparado ao Elo Diners Club do Bradesco, Elo Diners Club do Banco do Brasil, e Elo Diners Club da Caixa Econômica, a Caixa tem a maior pontuação elevada, e os benefícios aí, para os cartões adicionais, que são três cartões adicionais, né? E até 31 de dezembro, a pontuação elevada, 4.5, tá ok? Pessoal, eu espero então, que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda, vamos para os abraços então? Jefferson Menezes, um grande abraço, Osivaldo, um grande abraço, Rafael Vidal, um grande abraço, Dan Francisco, um grande abraço, Cardo Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho